A gente está escutando os passarinhos à pena. Com o trabalho de várias pessoas, caminhão, máquina, com certeza a rotina vai mudar. E a minha preocupação também é com os meus pais. Minha mãe tem 79 anos, meu pai tem 94 anos. Hoje ele tem mal de Alzheimer. Não aceitem hipótese alguma sair daqui. E será que ele tem condições de ficar aqui, já que ele está cada dia mais envelhecendo, mais debilitado? Agora que ele precisa de sossego, aí vem a pergunta, ele terá esse sossego merecido? Então, essa é uma região que se pretende minerar aqui em Teixeiras. E como vocês podem notar, é uma região que tem um curso d'água e as rochas estão dentro da área de influência desse curso d'água. E uma outra dúvida que a gente tem, que a empresa não esclareceu para a gente, é qual o impacto na água. Na comunidade de São Pedro, em Teixeiras, zona da mata de Minas Gerais, moram cerca de 50 famílias. Mas desde março de 2019, a empresa Zona da Mata Mineração ocupa um terreno com o objetivo de construir uma unidade de tratamento e explorar o minério magnetita. A autorização da Supran, a Superintendência Regional do Meio Ambiente, permite a mineração de 300 mil toneladas por ano ao longo de 10 anos. Além da captação de 36 milhões de litros de água por mês, o que, segundo os cálculos da ONU, poderia abastecer mais de 3 mil famílias. Existe sim essa insatisfação muito grande por falta de informação, sim. Por exemplo, hoje temos uma mineração já funcionando na comunidade, desde a semana passada, sem que se tenha construído um processo coletivo, ou que houvesse um processo de mediação entre comunidades. Então, podemos dizer hoje com toda certeza que temos uma mineradora que funciona hoje no nosso local de forma legal, porque foi conseguido as licenças, mas eu diria que no mínimo injusta. Hoje, para ser bem sincero, dos relatos que nós tivemos da comunidade, eles praticamente não dialogam, eles vão em algumas reuniões de comunidade, algumas que eles foram chamados, outras que eles sequer foram convidados, eles aparecem. E o que eles falaram é que os atingidos são só aqueles que eles já dialogaram e já arrendaram as terras. Ou seja, são aqueles em que o minério está presente na propriedade, ou por onde eles vão ter que escoar ou passar o minério. Então, eles não consideram como atingidos qualquer pessoa das quais eles não vão precisar da propriedade, seja para construir, seja para passar o maquinário, os carros, veículos, etc. Eles não consideram como atingido ninguém de quem eles não vão precisar da propriedade, o que é um completo absurdo. Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós, no mundo inteiro. Eu não tenho nada contra a mineração, mas se atingirem o Nençal Freiasco, eu serei atingida na minha propriedade. A gente mais preocupa com a poeira. E a condição da gente ir para o ponto a pé, igual eu estou falando, que eu tenho que batalhar a pé. Para ir para o ponto, porque eu não tenho condução em casa para me enviar, para mim ir para o ponto, eu vou a pé. Aí eu preocupo, a gente vai receber bastante poeira, os caminhões grandes passando. A gente tem medo de ser atropelado. Assim que eles chegavam, eu já falo, assim que eles falaram, que tem a mineradora, eu imaginei, acabou no sossego. Talvez a gente, lá no primeiro momento, eu imaginei que talvez a gente teria que mudar. Mas agora não é mais assim que talvez. A gente não vai poder ficar, porque a gente mora muito perto, sabe? Então não vai incomodar bastante. Eu frequento a estrada três vezes por semana, que eu faço hemodiálise. E a poeira é um veneno para nós. Porque nós chegamos lá, nós somos obrigados a lavar o braço, esterilizar, para poder ir para uma diálise. Porque uma diálise é uma coisa muito difícil. Então tem que ser muito higienizada. E a gente está levando muita poeira. O carro está todo empoeirado. Já começou a poeira. Barulho, muitas pessoas no lugar, que o lugar é tranquilo, é só família, tranquilo. Não tinha tantas pessoas assim, diferentes. Talvez passe, mas não fica. Vai ficar muitas pessoas aí, talvez dia e noite, 24 horas, não sei. Então, isso vai incomodar muito. Primeiro, não é indenização. Nós não estamos indenizando ninguém. A gente fez acordos com as áreas, os proprietários, que regem na lei, inclusive. São acordos obrigatórios que eu tenho que ter para poder iniciar as operações. Seja do trâmite federal, que é a Agência Nacional de Mineração, seja do trâmite estadual, que é o licenciamento ambiental. Entendeu? Então, os acordos que foram feitos, foram feitos com as pessoas que eram necessárias ter os acordos. São as áreas de influência direta. Há uma legislação para isso, e isso foi explicado várias vezes para as pessoas. A comunidade São Pedro tem também patrimônios religiosos com os quais se preocupa. Com uma tradição de quase 100 anos, acontece em agosto uma festa, a Nossa Senhora Aparecida, que em 2017, teve a visita do padre Lucas Emanuel e da imagem oficial de Nossa Senhora da Aparecida, dia que as comunidades vizinhas estiveram presentes com a imagem de seus padroeiros e suas devoções. Além de um calendário cheio de datas religiosas, a comunidade tem enorme apreço por uma capela, que ficará a apenas 150 metros da mineração. E no caso das prefeituras, elas são totalmente omissas a esse caso. Inclusive, a gente procura, muitas vezes a gente não é recebido, e quando é recebido, elas não têm informação para nos dar. E, como aconteceu no nosso caso, a gente foi na prefeitura solicitar informações aqui em Teixeiras, e eles convocavam pessoas da empresa para dar justificativo para a gente, como se a prefeitura não tivesse responsabilidade sobre aquilo que ela está fazendo, sobre o próprio povo do município, no qual ela deve, como dever, se usar lá por essa população. Então, a atuação até agora do município é o quê? Nós enviamos um projeto de lei para a Câmara, para regulamentar a questão da SEFEM, pedindo autorização para firmar um convênio com o município de Pedra do Anta, porque a jaziga do minério, ela está no limite dos dois municípios. São duas cavas no município de Teixeiras e duas cavas no município de Pedra do Anta. E vai ser feita uma plataforma em Teixeiras e outra plataforma em Pedra do Anta, segundo os sócios, informação dos próprios sócios da mineradora. A prefeitura busca, ao máximo, dos diálogos que nós tivemos com o representante do Poder Público Municipal, ela busca se eximir de qualquer responsabilidade sobre esse empreendimento. Nós sabemos que, de fato, licenciamentos ambientais são de responsabilidade do Estado e não da prefeitura. Isso não passa por muita responsabilidade da prefeitura, ela não deve intervir no licenciamento. Só que a prefeitura pode, sim, e deveria estar auxiliando a comunidade no diálogo com a mineradora. A prefeitura tem a possibilidade de representar a comunidade, convocar audiências públicas, poderia buscar fazer termos de ajustamento, poderia buscar realmente levantar quem são as comunidades extingidas, quem são os efetivamente atingidos, para auxiliar e fornecer subsídios para aquela comunidade, poder ter, sim, uma representação mais forte frente à mineradora. O que nós vemos hoje são cidadãos daquela cidade, eleitores, que estão completamente desamparados por aqueles que eles elegeram para representá-los. Porque o Poder Público só busca se eximir. O que nós temos visto de preocupação nas câmaras de vereadores das cidades circunvizinhas são muitas vezes uma preocupação apenas com questões tributárias e para onde vai a destinação do dinheiro arrecadado pela mineradora, mas as comunidades em si, elas ficam completamente desamparadas e a mercer da própria sorte. A destruição é coletiva e os lucros são privados. Então a gente precisa rediscutir isso. A Cefem, que é a compensação financeira que os municípios recebem, é um valor irrisório perto do lucro que essas empresas têm. Então todo esse modelo de mineração no Brasil precisa ser rediscutido. Inclusive temos precedentes aqui na nossa região de empreendimentos minerários, como o caso do mineroduto da empresa Ferros, que pretendia cortar aqui não só a nossa região da zona da Mato, mas sairia de Congonhas, Minas Gerais e iria até o porto de Presidente Kennedy no Espírito Santo, cortando então mais de 400 quilômetros dos estados de Minas, Rio e Espírito Santo. Esse empreendimento incorreu nas mesmas violações de direitos, de acesso à informação, de não diálogo coletivo com as comunidades atingidas, de falta de isonomia nas negociações. Então esse processo de violação de direitos humanos, de direitos ambientais, já ocorreu aqui na zona da Mato. E esse processo foi interrompido por ação judicial, por mobilização das comunidades, principalmente pela mobilização que conseguiu colocar para o todo da sociedade aqui da região, que esse projeto teria um impacto regional gigantesco, que não poderia ser mitigado, em contraponto à crise hídrica que a nossa região vive e tenta lutar para sair dela. Então o impacto hidrológico do empreendimento seria absurdo. Nós conseguimos mostrar às autoridades judiciais que esse empreendimento não era viável. E a partir daí a empresa então desistiu do empreendimento pelas condicionantes que foram colocadas pelo Poder Judiciário. Então já temos precedentes. É possível sim conseguirmos interromper esse processo de violação de direitos humanos que está acontecendo. Que está exatamente o que está acontecendo. Achei всё. É possível simudigar Mas não é possível simudir Amém.